Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série Jogando House Flipper. Lembrando que se vocês estão gostando da série, já deixem o like e o comentário nesse vídeo, beleza? Vamos ver aqui que missão que a gente vai fazer hoje. Amélia Jacinto mandou um e-mail com a mensagem A casa da titia Jacinto, vamos ver qual é a situação da Amélia. Oi, minha velha tia mudou-se para um hospício e eu herdei a casa dela. Para resumir a história, está em péssimas condições. Se eu pudesse, iria destruí-la e construiria uma casa nova, mas não tenho condições para isso. A casa é desprezível e parece-se com a casa de solteira da minha mãe que passou por muita coisa lá. Parecida com a da minha mãe. Gente, não foi sentido nenhuma essa frase. Livre-se do mobiliar antigo e coloque alguns móveis normais. Você também pode jogar fora as fotos nas paredes e pendurar novas para tentar melhorar a aparência da casa. Vou deixar que você decida o que parece legal, duvido que você consiga piorar. Muito obrigado, Amy Johnson. O nome dela mudou. Você pode ver que tem muita coerência. Acho que ela tem transtorno de personalidade. E eu, inclusive, acho que a Amélia, que na verdade se chama Amy, é a própria tia Jacinto que está internada. É a minha teoria dessa casa, a casa da pessoa louca. Vamos aceitar a missão. Gente, uma casa fofa por fora. Gente, casa linda, olha. Primeira casa cheia de florzinha. Arrasou. Mas ok, vamos ver a parte de dentro. Olha, tem até trepadeira crescendo. Nossa, linda essa casa. Ok, vamos entrar aqui para ver o que tem. Meu Deus, a casa está realmente podre. Tá, peraí, vamos ligar aqui isso aqui. Ah, tem um porão aqui, ó. Aqui embaixo não tem tarefa nenhuma. Ok. Então não é aqui que a gente tem que fazer as tarefas. É aqui em cima mesmo. Vamos lá. Remodelar parede. Temos que destruir essa parede. Deixa eu vender essa porta. Remover objeto clássico. Tá, tem que remover tudo que a tia Jacinto já deixou aqui, meu Deus. Tia Jacinto. Anos e anos e anos. Eu não posso remover a... Tá, então a luz, ela cai que fique. Mas os vasos, pelo visto, ela não gostou do gosto da decoração. Da tia Jacinto, coitada. Mas tudo bem. Se bem que, eu já falei, né? Acho que a tia Jacinto é a própria Amélia. Então não vou falar nada. Mas ok, a primeira coisa que ela quer é tirar essa parede. Vamos destruir a parede. Ah, mas aqui, marreta. Foi. Essa parede vem abaixo. Não seja por isso. Vamos destruir tudo para cá. E aí a gente vai ver como vai ser essa nova área e o tamanho dela. Para saber o que a gente vai poder fazer aqui ou não. Mas eu acho que vai ficar uma sala bem aberta, bem grande. Vamos ver, então. Destruir tudo para cá, aqui também. Aí eu acho que ainda falta eu subir alguns níveis no negócio de... Destruir parede. Então tudo bem. Pode mandar eu destruir tudo que eu vou ficar feliz. Ok. Temos que quebrar aqui embaixo agora. Olha, ela quebra muito fácil quando ela já está em cima, torta. Ah, ela vai fazer tipo cozinha com conceito aberto que vocês amam, gente. Arrasou. Eu tenho que vender todas essas coisas aqui, né? Tá, tudo removido aqui, beleza. Tem que remover o relógio. O relógio pode ficar. Tá, vamos lá. Primeiro passo é... Pintar a tangerina e branco. Eu vou pintar essa parte aqui de tangerina. A cozinha vai ser tangerina, o resto vai ser branco. Deixa eu pegar o pincel. Então aqui vai ser tangerina, bem na divisória do piso. Ok. Para cá vai ser tudo tangerina. E o resto branco, as outras paredes da sala. Eu vou trocar o piso também, apesar dele não pedir para trocar o piso. Estou achando esse piso meio feio e precisando de uma reforma. Vou trocar o piso também. Ok, aqui está reformado. Deixa eu pintar agora o resto de branco. O resto da sala vai ser todinho, todinho, todinho branco. Vamos lá. Começando por aqui. Muito bem, acho que... Ah, não, faltou o cantinho aqui. Faltou 1% ser pintado. Cadê esse 1% desgraçado que eu deixei passar? Ali, foi. Muito bem, 100% pintada. Vamos lá. Vou vender as tintas. Vamos botar um piso novo, porque esse piso está muito feio. Deixa eu ver. Um piso branco aqui. Acho que vai ficar bonitinho. Esse azulejo branco aqui. Vamos ver como vai ficar. Só nessa região aqui. Depois qualquer coisa a gente pode aumentar a cozinha depois. Tá, posso remover isso aqui? Posso. Pronto. Ilha de cozinha com pia. Ilha de cozinha com pia. Primeiro objeto que a gente tem que colocar. Ilha de cozinha com pia. Isso aqui. Vou botar branco. Cara, tudo branco. Cor. Não tem branco? Não. Então fica cinza mesmo. Lavatório claro. Ok. Vamos lá. Isso aqui tem que ficar como? Tem que ficar assim? Será? Vamos ver o que mais ela vai querer de objeto aqui. Ilha de cozinha com placa. Aqui é a outra que ela quer, ó. Branco. Nossa, vai ficar uma cozinha bem apertada, hein? A cozinha da Amélia. Peraí que tá virado. Vamos botar do lado certo, que é assim. Ela não tem branco, gente. Cinza claro. Cinza claro é branco. Boa. O mais próximo de branco que tem, pelo menos, é cinza claro. Você não tá entendendo como ela quer encaixar isso aqui assim? Ah, é assim, ó. Peraí. Isso aqui fica aqui. Tu emenda aqui. Assim. E lá no canto vai a geladeira, eu acho. Cadeira de bar inox. Cadeira de bar. Aqui. Branco. Tudo branquinho pra ficar bonitinho. Vamos botar uma... Ela cabe aqui, gente? Não sei se cabe muito bem essas coisas que ela quer aqui, mas vamos botar uma desse lado. Mais uma desse lado que tem que botar. Sim, ok. Geladeira Japão. Nossa, ela quer a geladeira mais feia do jogo. Tá difícil, hein? Vamos botar de aço, então. Geladeira Japão tá aqui. Sofá L. Branco. Nossa, um baita sofá. Vou botar aqui o sofá, então. Assim. Armário para TV, Ana. Eu tô achando que é muito móvel pra essa sala, mas beleza. Branco. Não sei se vai caber tudo aqui, não. Vamos tentar, mas... Vai ficar estreito isso aqui, gente. Se eu botar aqui, fica muito longe? E fica na frente de uma porta ainda. Hum. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar como é que eu posso fazer. É, eu acho que fica muito longe pra ver TV daqui, gente. Mas beleza. É só isso que ela quer. Dracena. O que que é isso? Ah, é uma planta. Não conheço essa planta. Vou botar a planta aqui, então. Já melhorou, mas eu acho que a gente pode melhorar mais. Vamos botar uma prateleira aqui, deixar mais bonitinho. Ah, tem essas coisas aqui agora, ó. Que é bonitinho. Tem branco? Tem branco, ó. Que é item novo do House Flipper. Tem mais uma dessas que é mais baixinha. E uma plantinha, obviamente, que não pode faltar. Vamos colocar uma plantinha aqui na cozinha também. Em cima da mesa aqui, assim, ó. Foi. Ah, a luz eu acho que eu não posso tirar, né? Não. Droga. Essa luz tá tão feia, mas beleza. Tem que ficar assim. Botei o sofá ali, o móvel da TV ali. Ela não pede mais nada. Então aqui tá tudo feito. Vamos para o próximo quarto. Meu Deus, que sério. Olha que quarto horroroso. Cadê a luz aqui? Olha isso, coisa horrível. Nossa. Muito bem. Remover objetos. Vamos remover tudo que dá para remover. Gente, mas eu gosto lá daquela cadeira. As fotos. O armário. Esse tá. Aquele ali não. Mas o resto todo pode ir. Ok. Pintar com cor limão. Será que eu posso pintar? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Só como fica uma coisa aqui. Painé de parede. Se eu botar esse piso aqui, acho que vai ficar mais bonito. Vira até aqui. Tudo bem que ela não pede para fazer isso. Mas acho que vai ficar mais bonito esse aqui. E você sabe que eu sempre quero entregar a casa o mais bonito possível, né? Não necessariamente só o que a pessoa tá pedindo. Deixa eu ver se melhorou. Ah, bem melhor eu achei. Ótimo. Mais claro. Ideal seria um piso branco, mas não temos. Ok. Remodelar a parede. Temos que destruir toda essa parede aqui e vender a porta. Vamos remodelar a parede. Mais destruição à vista. Ok, tudo destruído. Muito bem. Ai, faltou um cantinho da parede aqui, cara. Não vai cair a parede. Pronto, caiu. Tem que remover mais objetos aqui. Deixa eu ligar a luz de novo. Ok, foi. Remover a cama, essa mesinha, essas poltronas, o tapete, tudo bem. Foi tudo pro lixo. Foi. Primeira coisa é pintar de cor limão. Medo do que que vai ser essa cor. Deve ser um verde bem escandaloso. Ah não, o limão é o verdinho mais claro. Beleza, vamos pintar tudo aqui então. Que já meio que parece a cor que tá na parede agora, né? Muito bem, 100% pintado. Vamos tirar essas latas de tinta aqui que sobraram. E vamos lá. Cama de casal mal. Cama de casal mal. Eita, eu odeio essa cama aqui, cara. Deixa eu ver que é branco e preto. Branco e preto com certeza é a mais bonita. Pinheiro, pinheiro. Como é que é a grelha? Não. Branco e preto, branco e preto. Isso aqui, branco. Tá. Melhor opção que tem até agora, cara. Não tá lindo, mas tudo bem. Cama de casal, estante call. Que é essa aqui. Vamos colocar uma estante call aqui, eu acho. Ou ela cabe aqui? Ela cabe aqui? Cabe bem no meio das duas janelas ali, gente. Cadeira de escritório. Essa aqui, branca. O que mais ele vai pedir? Mesinha de cabeceira. Essa aqui, branca. Botar aqui. Ela quer a esquerda também, que tá aqui. Branquinha. No outro lado. Escrivaninha de canto. Nossa, olha o tamanho da escrivaninha que ela quer. Socorro. Pinheiro. Que cor que é essa pinheira? É preta assim? Uh, ó o bug do House Flipper. Vamos ter que colocar a cor natural dela mesmo, gente. Que é essa aqui. Ah, que negócio horrível, meu Deus. Nem consigo ver onde encaixar isso. Deixa eu tirar esse armário daqui. Vem cá, armário. Vamos colocar aqui na entrada, assim. Não, pera aí, gente. Tá muito feia essa escrivaninha. Acho que eu vou botar ela aqui, ó. Que negócio horrível, cara. Por que alguém ia querer isso no próprio quarto? Não sei, mas beleza. Vamos botar aqui. A cadeira de escritório dela aqui. Foi tudo pra cá. Ok. Não tá muito bonito, não. Não gostei das escolhas dela. Mas tudo bem. É o gosto que a Amélia ou a Jacinto quer. É isso que a gente vai fazer. Deixa eu botar o armário aqui também. Foi. Ó, não gostei da cor das coisas, não. Deixa eu botar mais planta pra resolver isso aqui, cara. Botar isso aqui também. Mais plantinha aqui pra melhorar. Porque, olha, tá... Tá puxado esse quarto que ficou feio. A sala e a cozinha ficaram bonitos. Mas isso aqui eu não gostei, não. Deixa eu ver se melhorou. Tá, gente. Já deu um charminho. É isso aqui que é feio só. Mas beleza. A gente já fez tudo que tinha pra fazer nessa casa. Nem vi como é que era o banheiro. Como é que é o banheiro? O banheiro não tem missão. Ela vai deixar o banheiro do jeito que tá. Mas é um bom banheiro também. Não tem muito o que reformar aqui não, ó. Ele é bonitinho. Mas ok. Cá está a sala bonitinha. Vou botar mais uma planta aqui, ó. Pronto. Agora sim a sala tá bonita, gente. Vamos sair então. Encerrar a missão. Vamos ver quanto a gente vai ganhar. 18 mil, quase 19 mil dólares. Tá ótimo. Amei. Então, pessoal, vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês estão gostando da série de House Flipper, não esqueçam de deixar o like e o comentário no vídeo. que enquanto tiver feedback eu vou seguir jogando, ok? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.